Ataques da aviação turca contra o reduto curdo de Afrin, noroeste da Síria, mataram 36 combatentes das forças pró-regime. Foi o terceiro bombardeio contra as posições dessas forças em 48 horas. Com isso, já são 54 combatentes das forças favoráveis ao regime de Damasco que morreram em bombardeios curdos. Estes combatentes fazem parte das forças que começaram a apoiar em fevereiro as unidades de proteção do povo, principal milícia curda da Síria. A Turquia tenta expulsar o grupo de sua fronteira com uma ofensiva lançada em 20 de janeiro. Cerca de 250 combatentes que apoiam as forças turcas e 281 membros das forças curdas morreram desde o início da operação, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A operação em Afrin também tirou a vida de 149 civis. A Copa deoneusiast 예커들은 um de 157.